O que é isso? É assim que eu tomei pela... É, e o que é isso? É uma câmera? Uma câmera de segurança. E agora também vocês vão me filmar? Não se preocupe, só tem uma pessoa olhando os monitores em um local discreto. Administração de Segurança Sanitária. Administração de Segurança Sanitária. Segurança Sanitária. Administração de Segurança Sanitária. Legenda por Sônia Ruberti. Violação de segurança.